Segundo especialistas, embalada pela pandemia da Covid-19, um avalanche de ações judiciais poderá tomar conta dos corredores dos tribunais. Agora nos diga, sua empresa está preparada para solucionar os conflitos que estão por vir? Sua equipe conhece passo a passo como se desenvolve em uma ação trabalhista ou nos juizados especiais de consumo? Como? Seu preposto sabe se comportar em uma audiência, inclusive na modalidade telepresencial? Meu nome é Antônio Queiroz Jr., consultor do CIEMG, mestre em Direito, advogado com quase 20 anos de experiência. E convido você a acessar o nosso site para conhecer os nossos cursos e equipe de consultores e também acompanhar as nossas atividades nas redes sociais. CIEMG, produzindo desenvolvimento, construindo futuro.